A imagem aérea da Praia do Cavalo se tornou um dos principais cartões postais de mais uma temporada da Record no Araguaia. E por falar em Record, a nossa arena brilhou em Aruanã. Agradecendo a sua participação, agradecendo sua audiência, começando agora mais uma festa, mais uma transmissão da comitura 2024 na temporada do Araguaia. Neste ano, a Record Goiás montou uma mega estrutura para atender os moradores e turistas durante a temporada 2024. Mas bora voltar para o palco. Balanço Geral Especial em Aruanã não poderia ficar sem música. O Cristiano Sanfoneira é que o diga. Coração, pra que se apaixonou por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar. O Samuel Machado também subiu ao palco pra cantar grandes sucessos. O que eu mais quero é te amar na praia. Dizer te amo bem na sua cara. Olha, enquanto uns trabalham, né, tem um pouquinho de pausa, olha essa que eu encontrei aqui, com o brigadeiro na mão. Eu sei que não é o primeiro. Não. Tá gostoso? No flagra, hein? Poxa vida, gente. Larissa, me ajuda. Tá delicioso. Isso aqui a gente pega pra dar aquela esquentada, pra dar aquele pique, aquele ânimo a mais, pra trabalhar feliz até o fim. Toda certeza. Uma mordidinha, por favor. Só uma? É, só uma, só pra passar vontade. Ó, e eu vou falar com a responsável, que tá aqui, ó. Trouxe todas essas delícias pra gente, gente, salgados. Olha esses pães aqui, Bento, olha que lindo. Olha isso. E muito doce, eu sou muito fã de doce, daqui a pouco eu vou fazer igual a Manu. Um docinho pra alegrar a vida. Cecília, conta pra gente. Que maravilha, que coisa mais gostosa, até delicata aqui em Aruanã também. A gente sempre fala sobre os nossos produtos maravilhosos, né, essas delícias. Esse brigadeiro que a Manu comeu, que essa receita é aquela receitinha segredo da delicata, que é um brigadeiro delicioso. Inclusive, pra não falar dos nossos outros produtos, né, o pão, aquele pão mandia ali, super fofinho, gostoso. Então, o que é que a gente deixa, né, aquela grandeza que é a delicata, assim, o amor que a delicata transmite com todos os nossos clientes, nossos colaboradores, nossos parceiros, né, que assim, é gratificante tudo isso. Essa temporada foi muito maravilhosa pra nós. Entre os participantes, a criançada do programa Bombeiro Mirim. Daqui a alguns minutinhos, essa criançada aqui, ó, do projeto do programa Bombeiro Mirim, do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, vai entrar ali na Arena Record pra fazer a festa, participar da nossa programação. E olha só a força que essas crianças têm na garganta, olha só. E eles não param, gente, é movimentando, cantando aqui, ó, e tudo aqui, ó, o comando do Sargento Nery, aqui, que é o responsável. Olha só, todo mundo obedece, ó, todo mundo informa agora. Vou até aproveitar aqui pra falar com o Sargento Nery. Sargento... E assim, é uma programação especial na temporada do Araguaia, também com o projeto Bombeiro Mirim, né? Sim, uma programação muito diferente, né? Uma programação um pouco diferente da rotina dos bombeiros, mas que é essencial pra formação do cidadão. Então, o nosso foco aí é trabalhar com a criançada, com ciência ecológica, com ciência ambiental, e principalmente trabalhar com eles sobre a prevenção do afogamento, pro pessoal tomar muito cuidado aí com o Rio. E olha só, todo mundo organizadinho, como é que é o seu nome? Pietra. Pietra, me conta, você está gostando de participar do programa do Corpo de Bombeiros? Sim, estou amando. O que você já aprendeu de diferente? As formações e a educação. Educação ambiental. É, sim. Vamos conversar com mais um aqui, vamos aqui, Bento, vamos aqui com esse rapaz, muito sério você, bom dia, tudo bem? Tudo. Como é que é o seu nome? Marcelo. Marcelo, estou vendo que você já está aí todo na pose, já todo já certinho, está gostando do que você está aprendendo com o pessoal do Bombeiros? Sim, muito. E você tem o sonho de ser bombeiro também? Sim. O que você já aprendeu de diferente, já que você gostou, que chamou sua atenção? Formação, disciplina e educação. A Univangélica, que se preocupa com a educação de qualidade e conscientização social sobre o meio ambiente, não poderia ficar de fora. Eles têm nove unidades em Goiás e no Distrito Federal, com atendimento para mais de 20 mil pessoas. A Univangélica é uma das principais universidades do país e é do Estado, é da Terra, então faz parte daquilo que nós acreditamos. A educação transforma a sociedade, através da educação nós podemos transformar nossas cidades, nosso Estado e acreditamos também que através da educação nós transformamos vida. Então fazia sentido, faz sentido, a natureza, nossas crianças, nosso povo e nós juntos conectados nesse momento tão importante. A Equatorial trabalhou por meses para garantir toda a estrutura de fornecimento de energia para moradores e turistas. Em outubro do ano passado, nós aumentamos a potência do transformador que alimenta a cidade de Aruanã, de lá para cá, desde o começo desse ano, né? Fazendo uma série de atividades, de manutenções preventivas, poda de árvore, troca de vegetação, poda da manutenção, troca de degradação, isoladores, cruzetas, qualquer situação que pudesse interromper ou gerar uma falha no fornecimento de energia, sabendo que a cidade recebeu, né? Na verdade, quase um milhão ou mais de um milhão de pessoas nesse período de festas do Aruanã. A equipe da Unimed garante um espaço relax para o descanso dos nossos visitantes da Arena Record. Os personagens da Saneago, Banja e Sato, estavam presentes para divertir as crianças e orientar os pequenos sobre o uso consciente da água. É uma satisfação muito grande, mais uma vez, estar aqui na Arena da Record, fazendo mais uma temporada do Aragói. A gente fica muito feliz de poder trazer também alguns brinquedos para as crianças, como jogos, pinturas, tudo levado para essa questão da educação ambiental. Enquanto isso, na Praia do Cavalo, gente bonita. E o nosso repórter Fred Silveira comandando a animação por lá. Vem comigo aqui, vem comigo. Vocês são de onde? Nós somos de Avelinopo, meu irmão. Avelinopo, chegaram que dia? Nós chegamos ontem. Vamos ficar há quantos dias? Uma semana. Uma semana, só que estão de férias. Estão de férias. E aqui é a animação total. É! O Detran Goiás também veio com a Record para falar de educação no trânsito e mobilidade. Agora eu estou aqui com o homem que organiza o trânsito em nosso estado, delegado Valdir, presidente do Detran Goiás. Delegado, conta pra gente, como é que foi participar de mais uma edição aqui na temporada Araguaia com a Record, aqui na Arena Record, né? A gente sabe que nesse período muita gente vem pra cá e precisa ter educação no trânsito, precisa ter consciência no trânsito também, né? Com certeza. Muito importante, mais um ano com a Record na Araguaia, além de fazer os passeios de bicicletas em Goiânia, a Record sempre envolvida com as causas do meio ambiente. E o Araguaia, pra quem não sabe, país afora, é a nossa praia. E aqui está lotado de pessoas que a gente recomenda sempre, preocupado com o trânsito. Quando a gente fala do trânsito, a gente está preocupado com a sua vida. Fazendo com que as pessoas saiam de casa, venham para a praia do Araguaia, a maior praia do mundo, em Rio. Então a gente só orienta, faça a manutenção do seu carro, não ultrapasse em local proibido, não exceda a velocidade, não use o telefone ao volante. Que é importante você vir e retornar. Você não é gato, não tem sete vidas. E a Record, sempre muito sucesso. O SESI Senai trabalha focado no cuidado com o meio ambiente, por meio das escolas e hotéis que são referência em Aruanã e em outras cidades. Nós preservamos muito por isso. Nós estamos inaugurando uma usina fotovoltaica agora, que vai trazer 100% da energia verde pro hotel. A gente tem o cuidado da estação de tratamento de esgoto, a nossa água toda é tratada. E temos também a preocupação em não gerar lixo. O supermercado Barão foi uma das novidades da nossa arena. Não posso deixar de agradecer a todos os parceiros que tiveram com a gente. Quero agradecer ao governo do estado de Goiás, o governador Ronaldo Caiado, a Lego, a Assembleia Legislativa, que esteve conosco também esse ano. Detran, Saniago, temos a Unimed, Univangélica e o Barão, que entrou esse ano também, que não estava com a gente. O César Senai, o Demar. Então, são parceiros de grandes marcas que associaram a sua marca, a nossa, para que pudessem ter todo esse sucesso, desfrutar de todo esse sucesso que foi a temporada 2024. O governo de Goiás e a Assembleia Legislativa de Goiás são grandes incentivadores do turismo em Aruanã e em outras cidades banhadas pelo Rio Araguaia. Já estou aqui com o Aloares, a gente vai fazer a travessia. Estou vendo que tem uma fila ali enorme para a gente passar, hein, Aloares? Você viu? Abandonei aqui o palco da Arena Recall. Vamos atravessar para a Praia do Cavalo, porque lá também está cheio de gente e é lá que eu quero estar, viu? Com toda certeza, no calor do povo. Exatamente. Então, vamos lá, né? Chegamos para continuar a festa. Todo momento alguém pediu para tirar foto. Vou até atrapalhar o clipe, Aloares. É muito bom esse calor humano do povo, né? Nossa, esse calor humano é muito legal. A gente recebeu carinho. A gente fica no estúdio, às vezes, não tem noção de quantas pessoas gostam, acompanham a gente. Isso é o respeito ao público, né? Eu amo demais isso aqui. Pera vez que eu vejo ele ao vivo aqui em Aruanã. Fiquei muito feliz ver ele. Eu vim. Estou aqui. Só o ouro. Aproveitando. Tudo de bom. A Prefeitura de Aruanã também cuidou de toda a estrutura da cidade para receber a Record Goiás e todos os visitantes durante toda a temporada. A DEMAR é uma instituição alinhada com o desenvolvimento sustentável e, por isso, marcou presença na Arena Record. A gente está muito feliz com tudo que foi realizado, com a presença da população local, com a presença dos turistas do estado todo de Goiás e de todo o Brasil. A Record, toda a equipe está de parabéns. E assim, a gente já pode esperar coisas boas para 2025 na temporada? É, o Cícero já estava conversando comigo, que é o nosso diretor-geral, que a gente está cheio de planos para manter essa grande festa. E se a gente conseguir, a gente também quer melhorar, ver todos os acertos, ver os pequenos erros e fazer uma festa mais grandiosa ainda. Graças a Deus foi bem maior do que o que a gente fez no ano passado. Uma estrutura maior. No ano passado nós não tivemos estrutura na praia. Esse ano nós conseguimos montar. E agora a gente já está pensando em 2025, né? Para que a gente possa expandir ainda mais esse evento. Que, na verdade, é um evento que se tornou o maior evento da Record no estado de Goiás. E para tudo isso dar certo, os colaboradores da Record Goiás se empenharam para oferecer o melhor para você, nosso telespectador. A gente se encontra na próxima temporada. A gente se encontra na próxima temporada.